Bom dia, pessoas! Olha só quem eu vou mostrar aqui pra vocês. Bom dia, Luizinho! Meu nome é Luiz Fernando. Estou há cinco dias sem fumar. Olha que orgulho! Já vai fazer quase uma semana! Que belezinha! O que a gente vai fazer hoje? Quinta-feira hoje? Conta pra galera. Hoje nós estamos aqui em Sertãozinho. A Lara já pediu a Fernanda em casamento e o pior, a Fernanda aceitou. E daqui a gente vai pegar as coisinhas nossas e vamos para Sorocaba, nossa terra natal, aonde a gente vai terminar de arrumar as coisas. Deve ter lá um terço das coisinhas nossas. A gente vai reestruturar a van e tal, pra ir se preparando pra daqui a um tempo a gente já... Mas vamos pro fim do mundo! Lá pra Ushuaia, na Argentina. Então, pessoal, eu vou trabalhar agora, vou dar aula. A gente vai ficar aqui até mais ou menos próximo do almoço, porque é o meu horário de dar aula. A gente almoça e depois a gente já segue viagem pra Sorocaba. Vai dar até um pouco mais de trabalho, mas vai ser legal pra nós e principalmente pra eles. A gente vai tirar tudo que tem, separar e botar de volta tudo arrumadinho. Perfeito, porque daí a gente consegue em detalhes. E depois de transformar a nossa casa no modo carro, estamos prontos para partir em direção a... Sorocaba. Lá a gente vai continuar arrumando nossas coisas. Já falei isso, já falei isso. A gente vai continuar arrumando nossas coisas pra gente preparar também a viagem pra Ushuaia. Então, tudo recolhidinho, travado, bombas desligadas, porta-pote recolhido, bancos na posição de direção. Só pegar a estrada. E agora a gente vai, de fato, pegar a estrada, saindo aqui de sertãozinho. Deixa eu abrir a porta, senão o Luiz briga comigo. A gente vai aqui, ó. Pegar a estrada agora. Já tá comprado o negócio, então. A gente já pode usar o porta-pote. Metamfetamina. Eu adoro. Agora sim, a gente vai ser um... A van a gente já tem. Tó, segura aí que eu vou subir. Suba, nega! Artiu, hein? Então, estamos saindo daqui de sertãozinho. Com destino a Sorocaba, mais uma vez. Isso é pra vocês não esquecerem. E outra, vocês também que eu sei que fica adiantando o vídeo aí. Por isso que eu falo de novo. Né? Então, a gente tá saindo daqui de sertãozinho. A gente gostaria muito de agradecer a toda a hospitalidade aí da Nara, da Fer, da Taninha. De ter suportado a gente esses dias na casa dela. Né? Então, a gente queria, de coração, agradecer pela hospitalidade, por todo o apoio, por todo o empenho. Ó, vocês são demais. Nara, Fer. Foi maravilhoso. Muito sucesso no relacionamento de vocês. A gente adorou participar disso. Muita paz, muita alegria. Que tudo dê certo. Que seja maravilhoso o relacionamento de vocês. Então, um beijo pra vocês. A gente já passou aqui também, aproveitou o que a gente achou, comprar sulfato de cobre. Né? Porque, pra quem não sabe, o sulfato de cobre, ele é um elemento químico que ele é responsável pela diluição e a neutralização do xixi e do cocô dentro do porta-pote. E é maravilhoso, viu? A gente tem uma receita caseira, né? Que a gente fabrica aquele líquido lá. Depois nós vamos fazer um vídeo específico de porta-pote pra vocês. Que é maravilhoso. Uma das invenções maravilhosas que teve aí. Então, a gente vai pegar e vai fazer um vídeo só pra isso. Então, a gente já comprou o sulfato. E agora é só pegar a estrada. Alinhar o GPS aqui. Tá difícil. É isso aí, galera. Já estamos aqui perto de Piracicaba. Piracicaba. Já rodamos aí. Piracicaba. 250 km, falta 100 km pra chegar em Piracicaba. 100 km pra chegar em Piracicaba. 98 km pra ser mais preciso. Rapidinho. Viagem, correu, tudo bem? O carro tá maravilhoso, graças a Deus. Tudo lindo, top. Uma coisa que é bacana, ou não, não sei, mas a gente tem que ficar um pouco esperto, tomar um pouco de cuidado. Porque o carro, ele é tão confortável, tão confortável, que a hora que você vê se já tá numa velocidade muito mais alta do que pode, até da via, e do que o carro comporta, né? Porque ainda assim, apesar de ele ser muito confortável, é... É uma van carregada. É uma van carregada, exatamente. É uma van com carga, tem móveis, tem geladeira, tem carga. Então, a gente tem que ter um pouco mais de cautela, né? Mas, perfeito. Tô amando. Nesse tempo que a gente ficou com ele, a gente meio que estabeleceu aqui que em sexta marcha, em sexta marcha e... 2.500 giro, vai dar uns 110 km por hora. E nós achamos, pelo que tanto eu dirigi, quanto a Tati dirigiu, é uma velocidade de cruzeiro ideal pra ele, né? É segura, confortável, é bom pra casa também, porque se a casa a gente precisar frear, então, eu acho que é isso, né? Agora a gente já tá chegando, e aí... Estamos em Santa Bárbara do Oeste. Isso. Epa, rei, Ansan! E daí, o que que acontece? A gente chegando lá em Sorocaba, então, agora, a gente vai começar a descarregar o carro e começar a arrumar tudo pra próxima viagem aí. Fiquem ligados! Se vocês gostaram, então, curtam, comentem, compartilhem. Não deixem de seguir o nosso canal, ativem o sininho pra vocês receberem as notificações. Os vídeos sempre são de segunda, quarta e sexta-feira. E tchau, obrigada! Não gostei dessa água suja. Vou tentar chegar pelo menos até o... Vai bem na manhã. Olha só, a gente tá quase chegando aqui em Sorocaba, em Itu. Daí é um puta calorzão, né? Um calor bem quente mesmo, um negócio bem quente. Aí o Luiz pegou a água pra dirigir, né? Aí ele falou... Ai, bate minha cabeça. Aí ele falou... Nossa, eu acho que tá esquentando muito a van. Daí a gente parou ela e ela tava sem água. E tava bem secona mesmo. Daí a gente foi ver, abrir, né? Ela tava bem sem água mesmo. Daí a gente descobriu. A mangueira que tá com um rasguinho, na verdade. E aí o cara já vai vir, já vai arrumar aqui a mangueira, cortar, né? Faz um cirúrgico aí, já emenda aí. E é isso, né? Mais um perrengue pra conta? Nem dá pra falar que é perrengue, né? Você tá na estrada, rodando com ela o dia todo. E é isso, tá bom? Agora, ó... Nosso médico. Médico. Ó, depois exatos, tipo, 10 minutos no máximo. Porque o cara é bom. É. Porque o cara é bom. Aqui no posto do Bife de Tira. O Billy. Posto 91. O Billy. O Billy, muito obrigada por ajudar a gente. Obrigado, Deus abençoe. Obrigada por resolver o nosso problema. E você vai estar no nosso canal. Você tem Instagram? Não tenho. Não tenho? Facebook? Como que tá seu Facebook? Billy Truc. Billy Truc. Isso. Tá bom, beleza. Tá bom, obrigado. A gente vai marcar você lá. Obrigada a você. E outra, por que o carro dá problema? Você vai falar, mas por que o carro dá problema? Tá. Porque esses caras precisam viver. Se o carro não der problema, ele não vai viver. Vai morrer de fome. Não vai ganhar dinheiro, Billy. Ah, Billy, pelo amor de Deus, hein? Olha. Só dá pra ver o teto da nossa casinha lá, ó. Placa solar. O climatizador. Que nós estamos aqui, ó. Em Sorocaba. Já chegamos em Sorocaba. Já chegamos. Já jantamos. Chegamos bem. Já jantamos. A gente teve um pequeno, leve, mínimo, perrenguinho durante a viagem aí, né? A gente quase chegando aqui, faltava o quê? 40 quilômetros. Uns 40 quilômetros pra chegar. Uma mangueira do sistema de arrefecimento da van. Deu uma arrebentadinha. A gente conseguiu completar a água dela e chegar num posto de gasolina. Arrumou a mangueira. Muito rápido, 10 minutinhos. Como ela tinha cortado perto do encaixe dela, foi só tirar aquele pedaço que tava rasgadinho, puxá-la mais um pouquinho. E emendar. E botar uma outra abraçadeira lá que ficou tudo certo. Então é isso. Agora a gente vai descansar. Que amanhã a gente já começa na correria aí pra conseguir arrumar as coisas, preparando tudo da viagem, né? Ah, Lida. É, não é porque a gente vai ficar parado aqui por um tempo em Sorocaba que a gente não vai mandar as coisas interessantes pra vocês. A gente vai mandar muitos vídeos aí, explicativos, principalmente do motorhome. Não, e a gente nem vai ficar muito tempo parado. Como funciona a porta-pote e tal, essas coisas tudo no esquema. E a gente nem vai ficar muito tempo parado. Vai dar no máximo 20 dias, estourando. Então 20 dias passa assim, ó, rapidão. Então é isso aí. Bom dia, pessoas. Acho que já é boa tarde, na verdade. Eu já trabalhei hoje na parte da manhã. A gente tá aqui em Sorocaba já. Ó, o Luiz aqui, ó, já vendo toda a parte de adesivação. Mostra a mão do mural lá, pra não esquecer. O Luiz tá vendo toda a parte de adesivação do motorhome. É, a parte de cartão de visita. Já tá vendo também camiseta. Já comprou os protetores de... Blackouts. 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 Magnéticos. Agora tem que ver o todo, né? E aí, ó, a gente tá usando isso aqui, ó. Então a gente vai ter que fazer a revisão do carro. Blackouts já tá ok. A gente vai ter que comprar um colchão. A peça pra direção tá ok. Os adesivos que tá fazendo e o cartão de visita. E aí, eu vou mostrar pra vocês uma coisa legal também. Que eu tô testando. Eu comprei uma panela de pressão. De 3 litros, tá vendo? Bem pequenininha. E eu tô testando ela aqui, fazendo já uma carninha. Pro almoço, né? Por que pequena? Porque tudo lá tem que ser menor. Então não tem o que fazer. Agora... Eu queria trabalhar. Pra gente testar ainda. Eu tenho uns vídeos pra editar. Mas, ó... Fazer o seguinte, eu vou entrar pelo... Pela que tive. Não tem condição. Pra... Todo mundo tomou conta aqui do home office. Eu vou ter... Colocar menor valor, tá? Pra gente testar a estratégia aí, ó. Tá vendo? Ok? Essa daqui vocês já conheciam, né? Vai ficar de 13. Ela já apareceu por aqui. Figurinha repetida. Esse daqui é o meu filhão do meio, ó. Pedro, ó. Vou ter um parcial aqui em cima. Fala oi aí, Pedro. Um pouquinho antes da máxima, tá? Tem que mostrar a Thaís e o Luiz aí, ó. É. Thaís, Luiz e Serginho. Aqui, deixa eu pegar pra eu mostrar eles. Olha. Thaís, o Luiz e o Serginho. Vão aparecer no YouTube. Logo, logo a gente vai tá aí, hein? Pra visitar vocês. Nos aguardem em Ponta Grossa. Isso aí. Já que eu não posso trabalhar, fiquem aí, então. Ó. Bom dia, Tatiane. Bom dia, Luiz. Então, hoje é dia de... Destralhar. Destralhar e tralhar de novo. O que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos retirar todas essas coisas que estão, entre aspas, até então, provisórios, né? Que foi quando a gente foi buscar ela lá em Santa Catarina. A gente tinha mais algumas coisinhas aqui, ó. Então, nós vamos retirar tudo dela da van e vamos juntar com isso daqui que já tem e minimizar e ocupar melhor os espaços dela aí. Né? Então, bora lá. Mão na massa. Então, agora, nós vamos dar uma passada rápida aqui como é que funciona o nosso vaso sanitário, o famoso porta-pote. Vocês podem ver aqui, ó. Vou dar um 360 nele. Ele é composto por duas partes. A parte de baixo e a parte de cima. Na parte de cima, você tem o assento e onde você vai fazer suas necessidades. Aqui, a gente tem um reservatório que você põe água limpa para dar a descarga aqui, ó. Nessa bombinha, você dá a descarga. Essa válvula aqui é uma guilhotina que você vai puxar ela para trás aqui. Venha ver aqui, ó. Aqui em cima. A hora que você puxa, ela abre essa guilhotina que ela fica vedada. Não sobe cheiro nenhum. Que daí, a hora que você for usar, você abre essa guilhotina aqui para você poder usar na parte de baixo. Na parte de baixo, você vai colocar aquela solução que vai funcionar que nem um banheiro químico. Essa solução, nós vamos lá descartar agora a parte de baixo. você solta aqui a parte de cima. Isso daqui fica no motorbólico e a parte de cima. E você só vai levar a parte de baixo. Então, nós estamos indo lá descartar agora. E para mostrar. É. Porque muita gente mostra descartando, mas não mostra realmente como é que fica a água. Então, vocês podem ver aí agora, ó. Vocês estão vendo que a água, ela fica com uma água assim, com uma cor verde escura para o cinza, assim. E ela não tem cheiro, basicamente, nenhum. Ela fica com muito cheiro do desinfetante que você usa na solução. E o cheiro de fezes, de urina, é quase que totalmente neutralizado. e ela fica com esse aspecto aí. Então, esse é o descarte. Após você fazer o descarte, você dá aquela manutenção, dá uma limpada, tanto na parte de baixo, quanto na parte de cima. Encaixou. Travou. Tá pronto. Pousar de novo. E mete bronca. Tchau, 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 tchau.